Vuma Maputo, apenas nesse vídeo é que queria falar para o apresentador, Puto Ayes, você merece aí Maputo, este apresentador de ouro, este apresentador que consegue avaliar a cultura moçambicana, você consegue valorizar os músicos da praça que é aqui na cidade de Nambula. Queria agradecer mais uma vez, Puto Ayes, você merece este apresentador de ouro, você ama a sua vida, a mim de verdade sou um professor que estou a instruir novos talentos, para quem trabalha vence. Para ser professor, me deram com o povo, para ser king internacional, a mim, me deram com o povo. Apenas esse vídeo aqui da Canada, está a vir aí a nova música do Puto, vai, Lili Doce, que está a vir com tudo, melodia, voz, remates de ouro. Eu queria agradecer uma Puto, Puto Ayes, 100 anos da sua vida. É que não é fácil, não é todos os colegas de trabalho que trabalham na TV, vai agramando a sua pessoa. Você merece, faz prazer a televisão, você merece Puto Ayes, apenas estou com o Mocoto, Lili Doce, saudade, dizer Puto Ayes, como é que? Ah, chefe Ayes, como é que, pai Ayes? Não é chefe, é Puto Ayes. É, depois eu estou aves, cuidar, é... Não, não pode, não, só dizer, Mocota, como é que? Mocota, como é que? Aqui? Aqui fala Lili Doce, música de Lili do N, isso é que vem com pouco. São coisas que chegam a Portugal, Lili do N, vai perder, ter fama. Então manda gerir para Puto Ayes dele. Como é que é, Maputo? Como é que? Como é que é, Maputo? Meu Fábio, Puto Ayes, você merece. Eis de morro. Então é assim, a partir de já é para lançar aquele novo hit, daqui a nada vou lançar no mercado. One, two, three, novo talento. Let's go. Movelha, velha, velha. Ah, está entrego, esse não comeu nada, capaz de comer. Você não vai sofrer mais a sua vida. Eu quero? Yes, eu quero? Yes. Eu quero? Yes. One, two, three, novo talento. Movelha, velha, velha. Pode falar, desculpa, a televisão. Ah, assim mesmo. Teste um carro de ouro, porque ele não vai sofrer. Eu mando para ter essa vida, Rastem. Amacu, 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 alfa, assim, calmo, uculale. Se você não tem a voz em mim, Movelha, velha, velha, velha. Não vai perder fama. Você não pode ir para o cara, Luana. Você com um novo talento. One, two, three. Let's go. Movelha, velha, velha. Movelha, velha. Movelha, velha. Ah, assim, que vida já é nele. Já é língua materna. Movelha, velha. Vocês têm como dar a ele. A sua vida não está bem. Deixa de dar a vida. De Lilo, N, Lili, Tossi. Movelha, velha, quer dizer, não ter nada. Tudo que você está a criar para ele, nunca vai acontecer. É língua materna, porque nós somos macua. Vamos valorizar em Namacua. Ele sou o dono daqui na cidade de Namacua. E ele, ele daqui, imagina, ir lá na Mapa, a lua. Ele é que vai controlar o fogo de Namacua. Movelha, Muna. Ah, não. E ira aqui. Olha lá, dialeto, tipo Muna, Kauáli. É, babarra, salama, bom cana. Movelha é o quê? Movelha é, tipo, chova pra aí. Chova pra aí, sou eu. Ele, irmão, não pode deixar o dialeto. Apenas é um língua doce, o puto, não se sabe um dia. Eu estou de malária, ele pode vir representar o meu lugar. Então, quem está a precisar de um fundo, seja show, seja o quê, fala comigo. Não é que o língua doce de manhã, não é que vou lhe pagar 3 mil, 2 mil e não funciona com ele. Ele é um mundo que gosta de se dar no lugar. Ele diz que está nas mãos de mim. Não pode esse puto aproveitar. Ele é um puto que vem com um estiro, pisa lá quando que eu quiser. Vai perder, ter fama. Assim, repara sapato pra lá. Há. Há. Há, Há. Há. Há, 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 Há. Nouv ولا velha velha velha, un Há, Há, states, Há, Há. Há. Espera aí, 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 espera aí. 1, 2, 3. Quando você canta, emposta a carro, é sua vez. 1, 2, 3, vamos. Emposta a carro para xingar a mostra esse sataná. Já vai, 2008, os músicos que estão arrastando. Vamos, 1, 2, 3, vamos. A partir de chamo-se este ouro e queria atualizar para todo mundo. Segura a música internacional. É um puto que estou a excluir, mas não é para aproveitar esse puto. Pouco que tem, um puto, não trata a vida dele. Não é que você está na conquista de todas as minhas doces que eu fiz. Você não é sacada por um Samsung? Não. Não é esse músico de 2005? Não é papota. Papota. Vamos lá, faz dança. Vamos lá. Ei, vamos lá. Então a nova dança é dança de bo... Fecha a televisão.